Ele vai morrer, viu? Ele vai morrer. Ele tá bom, viu? Ele tá bom, viu? Sai daí, bicho! Fala pra ele, né? Sai daí, pô! Sai daí! Que é morrer não... Diga, ta quando corte! Diga ai! Ei, ei! Esquesima! Gente, um tiro aquio, per Repell, belote Hollande aqui. Pior me atua, palenti? some morrer eiu ai.. Feed me meter, acabe Israelmente... Quem foi de ouro? 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 Ei, babinha, babinha, quem foi de ouro? Papai vai andar na caçama com o meu, tô morrendo por cima aí. Minha voz tá tomando um coelho. Só quer se correr aí, mas a gente vai pra te tomar banho. Ele não é menino não, ele não é menino não. Se fosse um pai de mobília, se ele não vai ser sangue. Agora ele gira muito água, viu? Vai bem. Agora eu não digo não. Vai tirar a caparra, vai correr. Vai mais graçama, babinha. Vai, babinha. Vai, babinha. Isso é água. Ah, rapaz. Ele tá com o que? Ele não é mais de gelo. Ele não vai fazer uma galva. Ae, o que é um dos cinco loucos. O cinco loucos. A garrafa também. Ele foi rabado, ele foi rabado, ele foi rabado, é um ou um jogo. O que? O que? Vai comer uma galva, o carro da caçama e toidei. o que é uma galva? Ae. Para, 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 para. Olha, ele segureu, ele me derrubou o dado. Ele meter a cabeça dessa cabeça e ele arrepende. É, e aquele batido que tem ali, com a mola, que é um pedaço ali. Vai se pute aí, vai se pute aí. A galera precisa ver uma afeição assim, né? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Açaíava! Quando faz com a minha tinha morrido! Olha a cabeça! Se ele cair só ali, deu aquele buraco ali... Eu pensei que ele ia morrer e você já não levantasse ele! Tu voava demais! Tu é doido, vim! Tu não é alguém doido! Tu levou pra cá! Tu tem que levar a pisa! E a próxima eu vou chamar a rola ali, de cima... Eu vou ligar pra rola, você quer que elafu... Eu vou ligar pra rola, você que ela tava viando minha outra... Tu não me roufido! Eu vou ligar pra rola, você que ela tava viando minha outra... Ela ta lá, ta a minha caçera excelente... Olha aí pra cá, minha caçera excelente lá... Vem lá! Vem lá! Vem lá! Se eu cair de costa, eu lembro que a gente não bateu, que a gente não me viu. Ali na casa da bola. É isso que já, a gente não fechou já. Foi nada, foi pra mim, disse pra mim. Parece, parece, a gente não pode dar. Ih, não é? Tá recomeando merda aí, meu irmão. Aquela hora que ele veio dessa menina. Fica mesmo, cara. Fica mesmo. Fica mesmo. Fica mesmo que ele comeu não? Você dizemos que ele se cobrou menos, hein? Aí, eu acho que assim...